Hummm, vem apreciar uma das delícias da comida alemã acompanhada de um chope geradinho e cremoso? Oferecendo pratos como chucruti, carne, misto de salsicha e aperitivo e muito mais. Restaurante Chopperia Juca Alemão, há 18 anos em Sorocaba, oferecendo as melhores e mais saborosas especialidades que conquistam o paladar dos apreciadores, variedades da culinária típica alemã e também brasileira. Esplanada Shopping, ao lado dos cinemas. Telefone 3231 3470 ou 3232 4039. Juca Alemão.